Fala pessoal, beleza? Aqui é o Douglas do Mundo Curiosidade TV e bora para a notícia. E antes de começar o vídeo, eu peço que vocês já deixem o seu like para fortalecer o canal. Veja por onde anda Ana Paula Arósio. Hoje, aos 45 anos de idade, a atriz está afastada das novelas da TV e vive com o marido Henrique Pongro Pinheiro em uma cidade nos arredores de Londres, no Reino Unido. Após Terra Nostra, fez outros papéis relevantes em produções como Os Maias, Esperança, Páginas da Vida e Na Forma da Lei. Em 2010, passou a apresentar problemas no trabalho com a Globo. Sua saída teve como estupinha as gravações de Insensato Coração, novela na qual seria protagonista no mês de outubro. Em Florianópolis, a equipe de gravação inspirava pela atriz, que teria avisado de última hora com o simples telefonema da sua desistência. Em entrevista ao Estadão, o diretor Denis Carvalho classificou o caso como a atitude mais antiprofissional que já viu na vida. Paula Oliveira ficou com o papel de protagonista. Pouco depois, em dezembro de 2010, Ana Paula Arosi pediu demissão da Globo. A emissora aceitou o pedido e cumpriu as formalidades legais. Considerado encerrado o contrato, informou a assessoria do canal, na época. Posteriormente, a atriz passou a viver em um sítio e fez raras aparições públicas. Mudou-se para a Inglaterra em 2015. No mesmo ano, esteve no Brasil para o lançamento do filme A Floresta que se Move, do qual participou. No ano seguinte, um amigo publicou fotos ao seu lado, em redes sociais. Em agosto de 2020, foi divulgado que Ana Paula Arosi faria parte de uma campanha publicitária de um banco. A propaganda é apresentada por Robson Nunes e Samanta, como a Sumida e a Xodó do Brasil. Em cerca de 35 segundos, ela fala algumas frases e por fim indica que vai voltar para o seu sabático. Pouco antes, em entrevista ao Balanço Geral da Record TV, em julho de 2020, sua mãe Claudete Arosi foi perguntada sobre relação com a filha e a saudade que sente da Ana. Eu não gostaria de falar a esse respeito. É um assunto que é bem desagradável. Eu prefiro não comentar nada a respeito. Vocês me desculpem, viu? Comentou não cozinhão. Perguntado se sentia saudade da filha, respondeu, olha, muita. Se eu falasse que não bastasse, eu estaria mentindo. Não quero falar sobre esse assunto. Eu estou muito bem para ficar me machucando de novo, sabe? Então é melhor ficar quietinha no meu cano. Concluiu Claudete. Bom, galera, esse foi o vídeo. Se vocês gostaram, deixe seu like e se inscreva no canal para mais notícias. E se inscreva no canal para mais notícias. E se inscreva no canal para mais notícias.